Ai, ai minha cabeça Tem gente que vomita E o pior aconteceu Tem bichos invadindo a nossa piscina, entendeu? Oi gente, tô começando mais um vídeo por aqui E hoje eu vou gravar um vídeo, vou gravar um vlog na verdade Que eu nem ia gravar gente, mas... Porque eu comecei o meu dia passando muito mal, muito mal mesmo Eu acordei, aí eu desci, tomei meu café da manhã E adivinhem só, eu voltei pra cá Eu voltei pra deitar no escuro, essa gravação deve estar até escura Porque tá tudo fechado aqui E eu vou explicar pra vocês o que que eu tenho E por que que eu tô passando mal hoje Vocês pediram lá no meu Instagram mais vídeos de dia a dia Então, num momento eu pensei, não vou gravar vídeo nenhum Porque eu tô passando mal E realmente eu estava muito mal Alguns minutos atrás, algumas horas atrás Agora já tô bem melhor, graças a Deus E vou explicar pra vocês o que que eu tenho E por que que eu decidi gravar esse vídeo? Porque eu vi uma blogueira que eu sigo, que eu gosto muito dela Ela nos stories falando que teve alguns sintomas Antes mesmo dela falar o que ela tinha Eu identifiquei e sabia o que ela tinha Só que ela achou que ela ia morrer Entendeu? Ela foi pro hospital correndo Coisa que eu já fiz também muito na minha vida É quando eu tinha esses sintomas há alguns anos atrás Então hoje eu tenho esses sintomas Eu sei exatamente o que é Sei muito bem como tratar Mas eu achei engraçado não, né? Mas eu achei curioso porque É exatamente isso que a gente acha Os sintomas são tão, tão sérios Que parece que você tá tendo tipo um infarto Ou um AVC Alguma coisa assim Mas na verdade não é isso Se você gosta de vídeo de dia a dia Gente, já clica aí no gostei Se você quer mais vlogs Esse vídeo vai ser bem aleatório Porque se Deus quiser Daqui a pouco eu vou estar bem melhor Porque eu sei que essa crise vai passar daqui a pouco Eu entendo isso já Eu me conheço Conheço meu corpo nesse nível Então daqui a pouco eu sei que eu já vou estar bem melhor E eu vou fazer outras coisas no meu dia Mas agora eu ainda preciso ficar aqui um pouquinho no escuro É... O que que eu tenho, né? O que que eu tenho? Bom, gente, o que que eu tenho? Eu vou contar primeiro os meus sintomas Pra vocês entenderem o porquê Que essa blogueira achou que ia morrer E foi parar no hospital Primeiro, gente Ela sentiu a mesma coisa que eu Ela sentiu dormência em parte do corpo E eu sinto isso às vezes Durante essas crises Ela sentiu perda Ela teve perda da visão, gente Eu tenho isso sempre Sempre que eu tenho esse tipo de crise Eu perco um pouco da minha visão E, gente, isso é muito sério Isso é muito louco mesmo E depois vem uma dor de cabeça Absurda Que você não consegue controlar Beleza, Stephanie Matei a charada O que que você tem? Enxaqueca Eu tenho enxaqueca Eu tenho crises de enxaqueca E essa blogueira que eu falei Ela também tem Mas ela não sabia disso Ela foi descobrir só no ano passado Quando ela teve a primeira crise dela E, bom, gente Agora eu tô aqui falando super de boa Porque eu já tô melhorando A única coisa que eu tô sentindo agora É dormência em parte do meu corpo E um pouquinho só de dor de cabeça Mas já tá bem melhor, assim Do que tava antes Só que... Enfim É isso que eu tenho, gente Eu tenho enxaqueca Eu tô querendo até falar pra vocês Alguns sintomas Até pra você identificar Se você tem alguma coisa Parecida Não deixe de ir no médico, tá, gente? Porque eu já passei muito médico E foi por isso que hoje Eu sei tratar dessas crises Porque eu tive ajuda médica Eles me falaram O que que eu deveria fazer O que que eu não deveria Mas é um tipo de problema Que não tem uma causa específica Assim, fácil de falar, sabe? Tipo assim Ah, Stephanie Você tem crise de enxaqueca Porque você tá muito estressada Ah, Stephanie Você tem crise de enxaqueca Ai, ai, minha cabeça Você tem crise de enxaqueca Porque você come tal coisa Pode ser muita coisa Pode ser alimento Pode ser estresse Pode ser genético Pode ser muita coisa Então por isso que é muito difícil De você curar isso De você tratar a enxaqueca Pra cada pessoa vai ter Um motivo diferente Dessa doença Não sei se é doença Não sei, enfim Da enxaqueca Vai ter um problema Então você tem que procurar A ajuda de especialista De um médico Eu já fui em vários Fiz vários exames E hoje eu consigo controlar isso Graças a Deus Só que hoje, gente É aquilo, né? Um dia de crise Aí eu tô aqui Tem gente que sente enjoo Tem gente que sente muito enjoo Mas eu não sinto enjoo Por conta da enxaqueca Tem gente que vomita Eu não vomito Nunca vomitei por causa de enxaqueca Mas o remédio que eu tomo Que eu não vou falar qual é o remédio Porque, enfim Acho que nem se deve fazer isso, né? Cada um tem que procurar um médico e tal Mas o remédio que eu tomo Que, na verdade, nem é tão forte assim É um remédio que nem precisa de receita Enfim Mas é um remédio que me dá muito enjoo Então hoje de manhã Foi a primeira vez Que eu tomei o remédio Aí fica um restinho do remédio Sabe por que ele não é um comprimido Ele é um remédio que você coloca na água Porque pra mim é o pior Eu prefiro mil vezes de comprimido Se você prefere tomar remédio comprimido Por favor, comenta aqui Porque, por exemplo, meu irmão Luiz Ele não consegue tomar comprimido O remédio dele é só gotinha Líquido Cara, se eu tomar um remédio líquido Pra mim é o fim E esse que eu tomo Só existe líquido Então meio que Meio que eu Não vomitei, gente Mas o restinho que ficou Eu tive que forçar pra tomar Porque não é um remédio E eu fui Graças a Deus Eu fui pro banheiro E o pior aconteceu Pois é Não que eu vomitei Mas meio que Pô, eu não vou falar isso aqui, gente Ai, minha cabeça Eu não vou falar o que aconteceu Mas voltou Entendeu? Eu não consegui tomar o resto do remédio Mas Eu tô melhor Eu tô bem melhor Quando isso acontece Eu fico no escuro Como eu falei Parte do meu corpo ainda tá dormente Minha cabeça tá doendo um pouquinho Porque se eu não tivesse tomado esse remédio, galera Eu garanto pra vocês Que eu estaria muito mal Então Eu acho que é até uma questão de informação Se você tem algum sintoma desses Procura um médico também Não fica procurando muito no Google, não Assim É esse tipo de coisa A gente tem que procurar ajuda especializada Que no caso Foi o que eu fiz durante anos E que eu faço Ainda tenho acompanhamento E é isso, gente Eu já cortei vários alimentos Pra saber se são os alimentos Por exemplo Mate É uma coisa que eu amo Mas eu não bebo sempre Porque eu bebia muito Na época que eu comecei a ter essas crises E agora eu não bebo Alguns tipos de café Eu não consigo ficar sem café Mas alguns tipos de café Eu não tomo Enfim Pode ser alimento Pode ser estresse Pode ser muita coisa Como eu já falei pra vocês, né, gente? Então se você tem algum desses sintomas Procure um médico É pra você tentar lidar Com esse tipo de crise A melhor forma possível Tô muito enjoada Por conta do remédio, gente Muito enjoada mesmo Eu tô aqui esperando Ver se melhora um pouquinho Só a dor de cabeça Pra eu descer E comer alguma coisa Tipo assim Quando eu tomo esse remédio Eu fico esperando Passar um pouco Esse negócio E comer alguma coisa Tipo Eu não sei dizer como que é Mas tipo uma banana Porque uma coisa que você come É meio que uma massinha, sabe? E dá um alívio na barriga Eu não sei se isso é psicológico, gente Sinceramente eu não sei Mas é o que eu faço Daqui a pouco eu vou lá Comer uma banana Pra ver se o enjoo melhora Mas antes eu vou esperar Dar uma aliviada Na dor de cabeça Vou esperar o remédio fazer efeito E daqui a pouco eu volto aqui Ali, gente Tá tudo fechado, tá vendo? Eu tenho que ficar no escuro Porque isso me deixa bem melhor Assim Dá um alívio muito grande Na minha cabeça Tem uma bolsa ali Que é uma bagunça, né, gente? Eu vou tentar arrumar depois Mais tarde Se Deus quiser o quarto E é isso Eu vou ficar mais um tempinho aqui Mas é só pra mostrar Que eu tenho que fechar realmente tudo Eu ainda tava com essa almofada Na minha cara Pra nem aquela luz ali entrar Mas agora eu já tô conseguindo Ficar de olho aberto Quer dizer que tá tudo bem Uma ova depois Olha só Que já tá bem melhor, gente Olha só Já se passaram algumas horas E eu estou sem sintoma nenhum Aê Aí minha mãe fez Uma vitamina de banana Lembra que eu falei Que ia comer banana? Então ela fez uma vitamina Que tá sortindo o mesmo efeito Porque a única coisa Que eu tô sentindo é enjoo Como eu falei pra vocês Muito enjoada Muito enjoada Por conta do remédio Não é por conta Da gente já quer que eu não Então aqui eu tô tomando Uma pequena Vitamina de banana Já tô bem melhor, gente Graças a Deus E agora eu vou seguir o meu dia O dia tá lindo, gente Dá uma pena Porque o dia tá lindo E aí quando eu tenho isso Eu tenho que fechar tudo Como eu mostrei pra vocês Eu fico tipo Caramba, sabe? Mas eu já tô bem melhor Bora! Olha só quem já está 100% E vai começar a fazer As coisas do dia Eu não falei, gente Eu não falei que ia ficar melhor Eu conheço Eu já conheço todo o processo Mas eu fui lá embaixo Enfim, eu fui aqui embaixo E vi que minha mãe Tava limpando a piscina E ela encontrou um monte De bicho na piscina Eu quero saber se vocês conhecem Calma aí que eu vou mostrar Pra vocês Ela falou que acha Que esses bichos moram Na piscina Tipo, como assim? Como assim moram na piscina? Nunca vi isso E aí ela tava limpando E, enfim Vamos ver se a gente acha Uma aqui pra eu Mostrar pra vocês Mas Enfim Meu pai sempre limpa a piscina Bota cloro E nunca apareceu isso Gente, olha só Vê se vocês conseguem ver São esses bichinhos Aqui que ela tá falando Eu acho que é bicho mesmo Não é plantinha Não, eu achei que era plantinha Tem bichos invadindo A nossa piscina Entendeu? Isso aqui me dá raiva Porque logo hoje Que eu falei assim Não, quando assim que eu melhorar Da minha crise Eu vou entrar na piscina Porque tá um calor Tá um dia tão bonito Olha lá Olha só como tá Falei, não, hoje eu vou entrar na piscina Porque também é uma coisa Que a gente nunca faz, né? Ai, agora tá cheio de bicho Eu não sei se eu quero entrar mais Tô com medo Gente, eu liguei pra farmácia Pra comprar um remédio Aproveitei e pedi isso aqui, ó Isso aqui É muito legal Isso aqui é sabonete líquido, gente Eu amo tomar banho com sabonete líquido E eu só comecei a fazer isso agora Durante a quarentena Porque como a gente comprou Por conta da higienização das mãos E tal Que é mais fácil e tal Eu comecei a tomar banho com isso E sério Eu tô apaixonada Eu sempre quero tomar banho Com sabonete líquido agora E esses daqui são os meus preferidos Tem um rosto também Que é muito bom Daí essa é a minha mais nova mania Tomar banho com sabonete líquido Eu boto na minha esponja E aí eu fico me sentindo Que eu estou numa banheira Enfim Não sei É muito aleatório Eu sei, mas Sabonete líquido, gente Descobri Eu descobri isso Sentei aqui, gente Pra fazer algumas coisas Que eu precisava É aqui no computador É aquilo, né Da minha rotina Hoje eu tô gravando esse vídeo Num sábado Era pra eu gravar mais vídeos Mas como eu falei Não tava muito bem Mas mais cedo Provavelmente eu vou gravar esse vlog E amanhã eu gravo outro vlog Pra vocês E aí eu tô aqui no computador Fazendo várias coças Que não tinha feito ainda Salvar a arte Essas coisas assim E eu tenho que ligar pro Luiz Pra poder saber Como que vai ser a gravação No Kid Fan mais tarde Porque mais tarde Tem gravação no Kid Fan Então eu vou ligar aqui pra ele Eu vou aproveitar esse momento Que o meu Ah, ele não está abrindo Ai, que raiva Oi, Lipe Lipe, me diz uma coisa Como vai ser a gravação hoje? É, eu tenho que levar roupa de piscina É, vou molhar o cabelo Eu vou molhar o cabelo? Tem que levar roupa de acampamento? Beleza Vai molhar o cabelo? Mas então não vai molhar muito, né? Valeu Beleza, Lipe Beijo Tchau Bom, já sei quais são as roupas Que eu tenho que levar Pra gravação do Kid Fan Provavelmente a gente vai acampar hoje Uh, adoro vídeo de acampamento Adoro vídeo de acampamento, gente Mas eu não sei como que vai ser É assim O Felipe liga e fala Traz roupa de não sei o que Não sei o que Não sei o que E a gente nem sabe qual é o vídeo Quando lá a gente descobre Enquanto isso Eu vou ficar aqui fazendo as minhas coisas E olha Mais cedo eu falei que eu ia arrumar um pouco Do meu quarto Talvez não dê pra fazer isso hoje Porque já são duas horas da tarde Tá vendo? Eu fiquei muito tempo Esperando passar, né? A dor e tudo mais Aí acaba que já são duas horas Eu não fiz tudo que eu tenho que fazer Antes de ir pra mansão, né? Então cá estou, cá estou Ai, eu ainda quero entrar na piscina, gente Hoje eu vou entrar na piscina Nem um pouquinho Nem que seja um pouquinho Porque minha mãe vai entrar E tá calor Tava fazendo frio Então hoje eu vou entrar na piscina Nem que seja um pingo Se bem que tem bicho, né? Não sei se eu vou entrar não, tá? Tô sendo bem sincera Eu vou botar o meu pé pelo menos Vou botar o meu pé pelo menos na piscina Porque um bicho eu não vou entrar não Ai, não vai ter como entrar na piscina Tá muito fria, mãe Tá muito Muito fria real Ai, meu pé Pepinho Pepinho tá aqui Eu vou jogar a bolinha pra ele Vou jogar, vou jogar Vai, Pepinho Ai, mãe Tô muito gelado Meu pé tá doendo Mas eu vou sentar aqui pelo menos Tá bom Mais a bolinha, mais a bolinha Um, dois, três e Vai, Pepinho Pegou? Gente, não tem condições De entrar aqui na piscina Eu tô aqui com o pé na piscina Tá geladíssimo Mas já tô acostumando Quem sabe eu não entro O que foi, Pepo? O que foi? Quer entrar na piscina, Pepo? Vem pra cá, cara O Pepo entrou na sauna A gente não gosta que ele entra na sauna Porque tem Tem produto químico da piscina Você invadiu, foi? Você invadiu, cachorro Pega lá a sua bolinha pra gente brincar Ó, eu já almocei E peguei isso aqui, ó Essa blusa de botão Com várias flores É a coisa mais acampamento Que eu tenho na vida Então eu vou levar isso aqui mesmo E é isso Taquei tudo aqui dentro, gente Eu sempre faço isso Porque eu tô atrasada E aí eu taquei tudo Roupa Ainda tem esse casaco aqui Que eu vou levar E aí agora, gente Eu não vou filmar pra vocês Lá na mansão Porque a gente vai chegar E vai gravar três vídeos direto Assim Então eu tô com um pouco de medo De não dar tempo A gente tá super atrasado Então quando eu voltar Assim que eu voltar da mansão Eu apareço aqui, tá? Mas agora eu tenho que correr Voltei da mansão E galera, olha só que horas São 1h11 da manhã Pois é, a gente ficou lá A gente gravou dois vídeos Era pra gravar três Por exemplo O vídeo do acampamento Não rolou Mas tudo bem Porque a gente vai ver Se grava amanhã Sempre que eu posto algum vídeo Aqui falando que eu Não tava muito bem Que eu fiquei gripada Alguma coisa assim Vocês ficam falando Ah, melhoras, melhoras Gente, eu já tô bem Esse tipo de coisa Que eu tenho com a enchaqueca E tudo mais É algo que eu já aprendi A conviver, né? Por conta Como eu falei pra vocês No início do vídeo De várias vezes Que eu fui no médico É... Enfim Eu aprendi a conviver com isso Mas tem várias pessoas Que tem esse mesmo problema E meio que tem que ir pro hospital É... Várias vezes na semana Coisa bem mais séria E é o mesmo problema Então por isso que eu falo, gente Vocês tem que ir no médico Caso vocês sintam alguma coisa Sempre, né? Em relação a qualquer coisa Mas eu queria dizer Que eu estou bem É uma crise, assim Acontece isso mesmo Eu fico duas a três horas Deitada no escuro E passa Depois que o remédio faz efeito, né? Só que não é assim com todo mundo Exatamente porque cada ser humano É um ser humano, né? E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri